Boa noite, Weverton. Boa noite, Rafael Veiga. E boa noite para os alunos do Centro Universitário Fã, que hoje vão participar dessa coletiva virtual, nessa coletiva online, com os nossos craques, nosso goleiro e nosso meia. E eles, que são alunos da Fã, alunos de jornalismo da Fã, vão fazer as perguntas no lugar dos jornalistas. Então, sem mais demora por aqui, a gente vai já começar, porque eu tenho certeza que os nossos alunos estão ansiosos só eles, que são alunos da Fã, têm essa experiência incrível aqui, de poder entrevistar os jogadores do Verdão. Tenho certeza que eles estão ansiosos. Então, bora começar com essa coletiva. Mas, antes de mais nada, deixa eu ver como estão nossos craques. Tudo bem por aí, Rafa e Weverton? Certo, boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí nesse momento. Sem pergunta é difícil, né? Então, bora lá. Vamos começar com o Matheus Gomes. Matheus, pode fazer aí a sua pergunta pro Everton. Opa, boa noite. Minha pergunta pro Everton é que o nome dele tem sido lembrado sempre pelo Tite nas invocações. Você já se considera um dos três goleiros da seleção pra Copa de 2022? Seria a realização de um sonho pra você? Fala, Matheus. Tudo bem? Cara, é sempre um orgulho poder representar o país. Eu sempre digo que vestir a camisa da seleção quando toca o hino e você tá representando o seu país é um orgulho muito grande. Eu sempre brinco com o Veio que tá aqui do meu lado e que tenho certeza que um dia ele vai sentir essa sensação e vai ver o quanto é bom por tudo que ele tá fazendo e por tudo que ele vai fazer ainda também. Mas eu não me considero, não. Acho que eu tô na briga aí pra ser um dos goleiros, mas tem muita coisa pra acontecer. Tem muito goleiro bom aí no futebol brasileiro. E essa foi uma posição que o Brasil nunca teve problemas. E sempre surgem grandes goleiros. E eu espero poder continuar aí sempre no radar do Tite, que ele possa estar sempre lembrando de mim. E principalmente que eu continue bem no Palmeiras, que é o que me dá a oportunidade de chegar na seleção. Bom, agora vamos com o Luiz Gabriel. Ele que vai fazer uma pergunta pro Veiga. Vai lá, Luiz. Boa noite, Veiga. Boa noite também, o Everton. Primeiramente, Veiga, parabéns pelo gol. Assistência e vitória no final de semana. Eu sou santista e fiquei triste com isso. Mas meus parabéns. E Veiga, gol é algo que tem sido comum pra você este ano. Você é o achereiro do Palmeiras na temporada. Tá próximo de igualar seu recorde de gols também em uma temporada. E pode, agora nesse final de ano, final do mês na verdade, conquistar a segunda Libertadores em 10 meses. Esse é o melhor momento da tua carreira, Veiga? Eu acredito que sim, Luiz. Não só pelos gols, não só pelos jogos que eu venho fazendo. Mas eu acho que num todo, na questão, na parte física, na parte de campo, mas principalmente também na questão de maturidade no geral, que eu acho que, por eu ter passado muita coisa durante esse longo período, o ano passado também, eu acho que eu evoluí muito nessa área. Então, hoje, eu considero sim estar no meu melhor momento, mas não só pelos gols, pelas assistências ou pelos jogos, né? Eu acho que pela questão da maturidade também, que tem me ajudado muito. Agora é o Lucas Cirilo, ele que vai fazer uma pergunta pro Everton. Boa noite, Everton. Everton, Eu gostaria de te perguntar, daqui 20 anos, se o meu filho chegasse pra mim e perguntasse, pai, quem foi o Everton? Quem foi o goleiro Everton? Como você gostaria que eu respondesse ele? Fala, Lucas. Tudo bem? Cara, eu... Eu acho que eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim como um grande goleiro que honrou a camisa que vestiu, que o torcedor pudesse se ter identificado comigo dentro de campo, pudesse olhar o meu profissionalismo, o meu caráter, a pessoa que eu sou. Eu acho que tudo isso... Eu ficaria muito feliz de ouvir isso das pessoas, porque eu luto muito pra isso, pra mostrar não só a minha pessoa dentro de campo, a minha performance dentro de campo, mas sim mostrar pras pessoas o caráter, o comprometimento que eu tenho, a pessoa que eu sou, o comprometimento que eu tenho com a instituição. Então, eu acho que daqui 20 anos, se as pessoas lembrassem de mim como um grande atleta, um cara que representou, um cara que... Falando como o torcedor agora nos representava dentro de campo, eu acho que eu ficaria muito satisfeito e diria que todo o esforço valeu a pena. Bom, agora vamos com a Karen Chibata, outra aluna da Fã de Jornalismo. É uma pergunta pro Rafael. Vai lá, Karen, com você. Boa noite. Veiga, você já declarou que se inspirava no meio campista Alex, ídolo do Palmeiras e do Curitiba. Então, eu gostaria de saber se ele já chegou a te dar algum conselho durante sua passagem pelo Curitiba ou aqui mesmo no Palmeiras. E quais as semelhanças que você vê entre o seu estilo de jogo e o estilo de jogo dele? Boa pergunta. O Alex, na verdade, assim, quando eu jogava no Curitiba, eu jogava na base e ele no profissional, a gente não teve esse contato próximo. A gente passou a ter esse contato, mas quando eu vim pro Palmeiras, lá era um negócio que eu mais observava ele. Acredito que ele nem me conhecia. Quando ele tava jogando, depois que eu fui profissional, a gente se falou. Mas eu acho que as coisas... Essa relação estreitou mesmo aqui no Palmeiras. Então, ele sim já me deu conselhos, já me deu bronca também de coisas que ele tava vendo em campo. Então, pra mim é um privilégio poder aprender com ele. Ele que foi um cara ali que na posição realmente é um cara que não tem nem o que falar. E, cara, virou uma pessoa que eu posso perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa. Então, eu agradeço ele por cada conselho, cada bronca que ele já me deu. E falar de características parecidas, cara, é difícil que eu não goste de me comparar com ninguém. Mas se tem uma coisa que eu acho que eu procuro fazer igual ele, é sempre estar entrando na área. E é o que ele sempre falou pra mim também. Então, eu tenho procurado entrar na área. É uma coisa que eu acho que ele fazia bastante também. Por isso, ele fez tantos gols na carreira dele. Beatriz Vieira, pode mandar sua pergunta pro Everton. Oi, gente. Boa noite. Vamos lá. O Everton, quando você era mais novo, você já queria ser goleiro? E quais os conselhos que você daria pra quem quer ser jogador de futebol como você? Principalmente vindo de estados que não tem times na Série A do Campeonato Brasileiro e que, na teoria, acabam esquecidos pela grande mídia. Fala, Beatriz. Tudo bem? Bom, eu, como eu contei algumas vezes já em algumas entrevistas, eu não comecei no gol, né? Eu fui colocado no gol. Na verdade, era atacante. Acho que era atacante dos ruins, né? Porque eu era alto e um dia faltou goleiro e me empurraram lá pro gol. E falaram, ah, você é o mais alto, vai lá pro gol. E esse dia eu fui muito bem no gol. Alguém tava me vendo lá e me convidou pra jogar no time dele. E aí as coisas foram se encaminhando no gol. E eu ainda fui tentar explicar pra pessoa que eu não era goleiro. Ele tava no gol naquele dia por acaso. Ele falou, não, mas você é bom no gol. Você é alto e tal. Eu falei, ah, bom, vou continuar no gol. Eu comecei a me aperfeiçoar e aí deu certo, graças a Deus, né? Mas o meu maior recado que eu posso dar pra quem quer ser jogador de futebol é acreditar, né? Acho que seria o primeiro passo e também ter comprometimento, né? Porque às vezes a gente vê jogador de futebol na TV, vê o jogador de futebol na Europa e acha que tem uma vida fácil. Mas a gente tem muito comprometimento, muitas renúncias. A gente deixa de fazer muitas coisas na vida da gente pra gente ter uma boa performance, pra gente estar sempre no 100%. Então, acho que acreditar e ter compromisso e ter comprometimento seria o meu conselho, né? Pra quem quer ser jogador de futebol. Ainda mais, né? Sair de onde eu saí, né? Que nem você citou, de uma região do país onde o futebol realmente é esquecido. Não tem time na Série A, não tem time na Série B, na Série D. Tem na última divisão do futebol brasileiro. E isso torna muito mais difícil. Mas eu gosto de falar da minha vida porque, pra mostrar pras pessoas, se eu conseguir, elas também podem conseguir. Conseguir sair de lá, conseguir chegar numa grande equipe como o Palmeiras, conseguir chegar numa seleção brasileira. Então, tudo é possível. Se tiver fé, se acreditar e se tiver compromisso, tudo é possível e pode conseguir como eu consegui também. Bom, Matheus, você já fez sua pergunta pro Everton. Então, agora pode mandar aí pro Veiga. Veiga, como surgiu o seu interesse pra você se tornar jogador de futebol? O caminho pra se tornar jogador de futebol foi muito alto pra você? No começo, eu brincava, né? Não sei quem ali foi a primeira pessoa que me deu uma bola de presente. Provavelmente foi meu pai ou meu avô. Mas ali, acho que começou como uma brincadeira. E depois eu fui levando o jeito, né? E foi acontecendo naturalmente. Eu acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, que foi realmente quando eu falei, poxa, eu quero ser jogador profissional, quero chegar. E, lógico, depois que você, igual o Everton falou ali, toma essa decisão de que você quer chegar no futebol, a gente tem que saber que tem um caminho, um processo pra passar onde nem todo mundo quer realmente passar, né? Uma coisa é você falar que quer passar, outra coisa é você realmente abrir mão e fazer renúncios. Então, acho que durante a minha carreira, até chegar no profissional, eu fui muito centrado e dedicado naquilo que eu queria. Soube aproveitar a minha adolescência dentro do possível por ser um atleta. Então, tinha coisas que eu não fazia. E eu acho que isso foi importante pra eu chegar onde eu tô hoje, né? Porque hoje o futebol tá muito nivelado, então, poxa, já tá difícil competir com quem se cuida, tudo. Imagina se você não se cuidar, se você não abrir mão de algumas coisas, né? Então, foi assim que começou a minha carreira e eu acho que foi um pouco, não difícil, mas foi um pouco trabalhoso chegar até aqui onde eu tô. Agora, mais um aluno aí de jornalismo da fã vai fazer a pergunta. Rodrigo Menezes, pode fazer sua pergunta aí pro Everton. Oi, Everton, boa noite. Na partida contra o Internacional, a torcida do Palmeiras saudou você como o melhor goleiro do Brasil, usando o mesmo canto feito para o Marcos e o Fernando Brás. O que você sentiu com essa demonstração de carinho e reconhecimento da torcida e o que esses dois goleiros representam pra você? Fala, Rodrigo. Tudo bem? Cara, é muito gratificante, né? Você entrar no campo e ser recebido dessa forma pela tua torcida, com carinho, como se eu enxergasse que eles têm orgulho de ter eu como goleiro deles nesse momento. Você citou dois grandes goleiros que fazem parte da história recente do Palmeiras, dois ídolos que fizeram a história dentro do clube, o Marcos um pouquinho mais no passado, o Fernando mais atual, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. Então, são duas pessoas muito importantes na história do clube e poder repetir isso que eles vêm fazendo, poder ver a torcida chamando meu nome, poder ter essa comparação é muito importante. É o que eu sempre falo, é como se tudo valesse a pena, toda a renúncia, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o dia a dia que a gente vem aqui treinar, vem fazer o nosso melhor, vem buscar se aperfeiçoar o máximo possível para chegar em campo e dar essa resposta e depois receber esse carinho de volta, que é consequência do que a gente faz em campo. Então, isso é muito prazeroso e muito orgulhoso para mim como pessoa e como atleta. Stephanie Silva, agora com você, o que você tem para perguntar para o Veiga? Veiga, a Libertadores é o título mais importante para os clubes brasileiros, mas o Palmeiras ainda tem a chance de ganhar o título do Brasileirão e garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Como você lida com a ansiedade para a final que está chegando e como faz para conseguir focar no brasileiro, como vocês já vêm fazendo, e não ter receio de se lesionar? Olha, essa questão de ansiedade é bem engraçada. Eu já fui muito ansioso, muito, muito mesmo. E hoje, até nessa questão de maturidade que eu falei, eu estou bem melhor em relação a isso. Em relação ao jogo do dia 27, é lógico que existe o jogo, são quase 20 dias para chegar, é um dia especial, vai ser um dia difícil, mas a gente tem que viver bastante o hoje, o Abel fala bastante isso para a gente, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode no dia de hoje, a cada treino, a cada jogo, porque é isso que vai nos preparar para chegar bem lá. Então, eu procuro isso. Tem ansiedade, mas eu acho que a ansiedade aumenta conforme vai chegando mais perto, uns dois, três dias antes, quando a gente está viajando para ir para lá, para ir para o hotel. Então, é um negócio que eu acho que a gente, jogador, consegue controlar mais, mas lógico, nós somos seres humanos e quando vai chegando perto do dia, uns dois, três dias antes, aí começa a dar aquele frio na barriga, aí você já não dorme tão tranquilo, mas é normal, é uma ansiedade que nos deixa alerta para o que aí vem. Então, eu acho que é isso. E a outra pergunta, você tinha falado da lesão, é isso? Cara, a questão da lesão é difícil, não dá para a gente ficar pensando no mal, no pior o tempo inteiro, né? Eu entro em campo e não entro. Ah, meu Deus, eu não vou me machucar, eu não vou me machucar, eu não posso me machucar. Eu acho que eu jogo, esqueço isso, jogo, né? E a questão das lesões, você ter ou não, às vezes é uma fatalidade, não dá para saber, não dá para prever, né? O que eu faço é o meu trabalho na academia de prevenir algumas coisas, lógico que ali no jogo, dependendo de como acontece o lance, você consegue se proteger, mas o resto a gente não tem como controlar. Agora, o Lucas Moreira, pode fazer sua pergunta para o Everton. Opa, boa noite. Então, Everton, você era o titular do Atlético, era querido por parte da torcida. Ainda assim, você decide sair de lá e vir para o Palmeiras disputar aí a posição, né? Com dois goleiros que são bem queridos aí pela torcida palmeirense, né? O Praes e o Jailson. E a minha pergunta para você é como, qual foi, né? Como foi, o que foi que te motivou para fazer essa mudança? e como você se preparou para conquistar a vaga de titular? Lucas, tudo bem? Realmente foi um grande desafio para mim, que nem você falou, eu estava consolidado dentro do clube, já estava na minha sexta temporada dentro do Atlético. é mais óbvio que você ter um contato do Palmeiras e ter uma oportunidade de vir para um time como o Palmeiras mexe com o teu sentimento e é um novo desafio. eu sabia o tamanho que era o desafio para mim, eu sabia o tamanho que era o desafio para mim, porque, como você citou, eu tinha o Fernando e o Jailson, que tinha uma grande história, né? recentemente dentro do clube de campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, no momento importante de reconstrução do clube, e eu tinha sido campeão olímpico, mas a minha história era zero dentro do Palmeiras, eu ser campeão olímpico e estar na seleção só me dava a chance de chegar até o Palmeiras, né? Aqui dentro eu não tinha história, eu não tinha identificação, eu ia lutar para buscar meu espaço e foi isso que eu fiz, né? O Rogi optou por me colocar no primeiro momento como a terceira opção, eu não posso dizer que foi algo confortável para mim que eu não fui, todo jogador quer jogar e eu também queria jogar, mas eu respeitei, né? Respeitei a história, respeitei os companheiros, respeitei o treinador e fui trabalhar, que é assim que a gente conquista as coisas, é trabalhando, é o dia a dia, é você se dedicando e até conseguir conquistar o meu espaço, né? E hoje conquistar tudo o que eu conquistei, então eu diria que tudo isso é trabalho, é você saber que na vida tem um desafio, tem um preço a se pagar e eu paguei por esse preço e pago até hoje, né? E às vezes a gente pode olhar o tamanho do gigante à nossa frente, eu posso dizer que eles eram grandes, né? Mas valeu a pena estar aqui, valeu a pena esperar, valeu a pena saber suportar esse momento e viver tudo isso, né? Talvez se eu não tivesse tomado essa decisão de vir e de esperar o meu momento, eu não viveria tantas coisas boas que eu tenho vivido aqui dentro, então eu diria que valeu muito a pena e estou muito feliz. Beatriz Vieira, você já fez sua pergunta aí para o Everton, agora pode fazer para o Veiga. Rafael, você tem sido apontado como um dos melhores meios do futebol brasileiro em 2021, com o Tite dando oportunidades para jogadores que atuam aqui no Brasil, você sonha com uma chance na seleção brasileira? Eu vou falar igual eu falei na entrevista lá, depois do jogo do Santos, lógico que, igual o Everton falou, você está defendendo o seu país, é um negócio que não dá para explicar, é uma sensação única, eu sonho com isso, eu acho que como todo atleta, todo menino que começa a jogar, sonha com isso também, mas como eu falei, é um negócio que eu não posso controlar, não depende a questão disso só de mim, eu vou sempre respeitar aquilo que o Tite decidia, o staff lá da seleção brasileira, mas a minha parte que hoje é trabalhar, treinar e me dedicar nos treinos e nos jogos, eu vou procurar fazer, continuar fazendo, porque eu tenho esse desejo, esse sonho, mas é algo que vai acontecer no tempo que tem que acontecer, eu não vou ficar, como eu posso dizer, pensando o tempo inteiro nisso como um peso, vai ser algo normal para a minha vida, e isso vai ser consequência do que eu faço hoje. Luiz Gabriel é contigo, pode fazer sua pergunta para o Everton. Olá, Everton, primeiramente também parabéns pela temporada que você tem feito, pelo Palmeiras, tá bom? O Everton, recentemente você ultrapassou o Marcão, que é a ídola do Palmeiras, como goleiro com mais vitórias na Libertadores, vai disputar uma final daqui a 20 dias, nome constante na lista do Tite. O Everton, qual a importância do preparador de goleiros, Rogério Godoy, nessas temporadas de êxito que você tem feito? Fala, Luiz, beleza, obrigado aí pelos teus elogios, eu sou um cara que digo sempre assim, que se um goleiro não tiver uma parceria legal de trabalho, também de união com o seu preparador de goleiro, dificilmente ele vai conseguir um sucesso, porque eu sempre falo para o Rogério que ele me prepara, mas dentro de campo eu tenho que representá-lo, então se ele me preparar bem, eu não vou representar ele bem, e eu tenho um compromisso com ele, tenho um compromisso com a família dele, porque ele não pode ir para campo, eu que o represento dentro de campo. Então, desde o dia que ele chegou aqui, só coisas boas têm acontecido, a gente tem ganhado muitas coisas importantes, eu tenho recebido muitos prêmios importantes individualmente, e isso se reflete diretamente no trabalho dele, junto com o Tales, que é o seu auxiliar, e acho que essa parceria aqui é legal, é um respeito, é saber que a gente se respeita, é saber que ele é importante para mim no trabalho, a gente treina nos detalhes, a gente observa muito o jogo, corrige muito aquilo que a gente vem fazendo nos jogos, sofreu um gol, a gente vem entender por que sofreu o gol, quando se faz uma defesa, a gente também quer entender por que faz a defesa, e está sempre trabalhando em cima do detalhe, e isso faz a diferença, acho que isso é o que mais faz a diferença, porque quando a gente vai conquistando, você vai atingindo o nível, a tendência é que muitas vezes você vá relaxando, e vai achando que as coisas vão acontecer naturalmente, e aí que vem a ruína, e que vem o momento aí que você começa a se perder, e graças a Deus nós somos o contrário, as coisas vão melhorando, a gente quer melhorar mais, a gente quer evoluir, quer melhorar, porque a gente sabe que vida de goleiro não dá para você relaxar, se você relaxar, é problema à vista, e jogar num time que nem o Palmeiras, é cobrança jogo após jogo, e não dá para relaxar, então está sempre no máximo, está sempre no melhor, e graças a Deus a gente vem conseguindo manter um bom nível, e dar essa segurança aí para os meus companheiros. Agora a bola está com o Lucas Cirilo, pode fazer essa pergunta para o Rafael. Boa noite, Rafa. Você chegou no Palmeiras em 2017, e hoje você vive sua melhor fase com o técnico Abel Ferreira. Pelo Palmeiras, desde a sua chegada passaram vários treinadores, mas só que agora você está tendo destaque. Quais são as diferenças aqui para o Abel, para esses outros técnicos passados pelo Palmeiras, e o porquê você acha que você ouve uma evolução sua durante esse período que ele vem treinando o time? Olha, na verdade, todos os técnicos que passaram por aqui me fizeram evoluir em alguma coisa, e hoje, depois de mais tempo, eu estou mais maduro, então junta também um pouco de aprendizado de cada técnico que me deu e me fez chegar até aqui. A questão do Abel foi que, desde quando ele chegou, a gente teve uma conversa sincera, ele perguntou onde eu gostaria de jogar, ele foi muito transparente comigo e eu com ele, ele me deu essa sequência, essa confiança que eu acho que todo jogador precisava. Eu estava num momento ali que eu não vinha jogando, com o Andrei eu passei a jogar um pouco mais, ele também me deu a oportunidade, eu consegui fazer bons jogos, e quando o Abel chegou, ele me deu essa confiança, que todo atleta precisa. Então, ele realmente me fez evoluir, dentro de campo, entendendo o jogo. Ele é um cara que, eu sempre costumo dizer que ele é muito detalhista no que ele faz, então a gente sempre entra em jogo sabendo realmente o que precisa fazer, o que o nosso companheiro precisa fazer, então isso também contribuiu para o meu desempenho em campo. então acho que ele foi fundamental nisso, ele e toda a comissão técnica dele também. Stephanie, de novo a sua vez, pode perguntar aí para o Everton, o que você quiser. Boa noite, Everton, eu queria saber como você lida com a pressão em um grande jogo, com uma final da Libertadores contra o Flamengo, sabendo que nas palavras do Abel, você é o goleiro que ele sempre sonhou em ter, isso te passa mais segurança? Olá, Stephanie, realmente isso traz confiança até nesses momentos de pressão, você saber que o teu treinador te diz que você é o goleiro que ele sempre sonhou em ter, então realmente te faz entrar no jogo mais confiante, mas acho que o que mais me traz confiança em momentos de pressão é olhar e saber se eu estou preparado, porque mais do que ninguém nós conhecemos, nós mesmos, entendemos como pensamos, como agimos, o que fazemos, a gente pode enganar as pessoas, mas nós mesmos a gente não engana, então a gente sabe, lá no fundo a gente sabe, não, eu estou preparado, é difícil, vai ser difícil o jogo, vai ser difícil a final, mas saber que você está preparado é o que mais me traz tranquilidade no momento de pressão, então eu sempre procuro fazer o meu melhor no treino, eu procuro sempre estar treinado, poder estar bem alimentado, dormir bem, estar bem no meu peso, porque todas essas coisas influenciam direto, aí depois é a parte mental, aí depois é você estar bem mentalmente, porque o resto das coisas vão acontecer naturalmente se você está bem preparado, então eu acho que no momento de pressão meu maior segredo é estar bem preparado, aí as coisas vão sair natural, eu sei que o jogo não depende só de mim, mas muita coisa depende de mim, então eu falo que se o goleiro estiver bem, o mínimo aí vai ser um 0x0, então eu sempre entro para tentar manter o 0x0, que eu já estou feliz, mas a gente está aí na grande fase do Veiga, aí sabe que o homem está fazendo muito gol, então um gol, uma assistência vai ter aí, com certeza, né Veinho? Amém. Agora Rodrigo Menezes pode fazer essa pergunta. Legal, boa noite. Após o jogo contra o Santos, o Abel disse na coletiva que tem a sensação que o time cada vez mais sabe jogar sem a bola. Nos jogos, eu reparo que você é um dos que mais participa tanto da fase ofensiva como da defensiva, fazendo um papel tático essencial nessa equipe. O que você pode falar sobre as orientações do Abel para os momentos nos quais o time não tem a bola e você acha que essa sequência de jogos com uma escalação praticamente idêntica foi importante para o time conseguir evoluir um trabalho sem a posse de bola? Eu acho que essa evolução, lógico que no jogo, o jogo realmente é muito importante, mas na hora do treinamento e até a forma como o Abel trabalha, ele trabalha mesclando muito a equipe. Então a gente aprende realmente ali o que tem que fazer no treino, no jogo a gente só repete o que a gente aprendeu e o que ele passou para a gente durante a semana. Acho que é importante essa forma que ele trabalha, ele trabalha todo mundo, então todo mundo que entra sabe o que tem que fazer, independente às vezes da posição que tem que jogar, muitas vezes de tanto ele falar e passar vídeo, eu sei às vezes o que um volante tem que fazer, o que o lateral tem que fazer, mesmo eu não sendo da posição, então acho que isso tem contribuído para o nosso time. Ali a gente dentro de campo a gente está se conhecendo no sentido de leitura de jogo, todo mundo está se entendendo, sabe o que tem que ser feito e até na hora também da gente cobrar um ou outro fica mais fácil, então acho que é por isso que essa crescente nessa área do jogo tem melhorado no nosso time. Ó, a coletiva já está quase acabando e a Karen Chibata vai ser a penúltima aí a falar com os nossos atletas. É, boa noite, o Everton. Qual foi a sensação de ter participado da conquista da primeira medalha de ouro olímpica do futebol masculino em 2016 e como foi a sensação de ganhar essa medalha no Maracanã-Lotá? Olá, Karen, tudo bem. Realmente é uma sensação às vezes até difícil de explicar porque por toda a pressão que era, né, a primeira medalha, a única que faltava, né, o único título que faltava na verdade para o futebol brasileiro, aquilo que o Brasil não tinha conquistado ainda, era a Olimpíada dentro do Brasil, então, por si só, já tinha uma pressão muito, muito forte e também o fato da gente ter pegado a Alemanha na final. Por tudo que tinha acontecido na última Copa pela vitória da Alemanha em cima do Brasil, tinha um peso, uma responsabilidade muito grande em cima de nós jogadores. Então, quando você ganha, é como se tivesse tirado realmente um grande peso das costas e uma sensação única porque você está sendo campeão pelo teu país, você está representando milhões de pessoas e dali eu percebi que a minha vida de certa forma tinha mudado, né, até é engraçado depois quando eu saio do campo e chego no aeroporto, como eu viajava normal e eu tive que entrar dentro do aeroporto meio que me escondendo porque tinha muita gente passou a me conhecer a partir daquele momento, né, então algo tinha mudado na minha vida a partir daquele momento, então, foi um momento único na minha vida também mudou a minha trajetória no futebol porque dali pra frente eu fui uma pessoa, né, fui outra pessoa dali pra trás eu era o Everton que jogava no Atlético Paranaense e dali pra frente eu era o Everton que tinha sido campeão com a seleção brasileira dentro do Maracanã, então a vida mudou também, né, você passa a ser um campeão olímpico isso vai te levar pro resto da vida como surgiu outros campeões olímpicos agora nesse último ano também mas você ser um campeão olímpico você vai levar pro resto da vida vai passar em mais 10, 20, 30 anos as pessoas vão lembrar desse dia porque realmente foi histórico. Bom, e agora pra fechar a nossa coletiva mais uma aluna aí do professor Paulo Massini do Centro Universitário Fã aluna de jornalismo Ana Bonfim eu sei que você é muito palmeirense que você estava ansiosa por esse momento então vai lá pode bater um papo aí com os nossos craques com o Everton e com o Veiga Aninha com você. Obrigada. Boa noite para o Everton e Veiga eu gostaria de saber primeiro do Everton qual é a sensação de entrar para a história do Tri da Libertadores? Boa noite é cara a gente vive realmente esse sonho a gente sabe o quanto isso vai marcar nossa trajetória dentro do clube o quanto isso vai ser especial ganhar uma Libertadores a gente sabe que já marcou o nome na história do clube mas poder ganhar duas é épico que nem a gente fala aqui dentro do clube então é um grande preço que a gente vai ter que pagar e vem pagando e vem fazendo isso no nosso dia a dia já para tentar essa conquista e eu creio muito que vai dar tudo certo eu creio muito que a gente vai estar numa tarde abençoada e que né a gente possa aí contar aí com a com a boa vontade de Deus a misericórdia de Deus sobre nossas vidas que nós possamos voltar aí com esse tri que é tão que é tão sonhado para todos nós palmeirenses obrigada e também eu gostaria de saber do Rafael Veiga você terá sangue frio o suficiente para bater um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo na final da Libertadores? essa eu quero ver também agora a gente espera que não tenha que chegar nisso é aí que separa os ombros dos meninos sabe meu povo vê eu batendo pênalti ou até mesmo numa disputa de pênalti o Everton indo lá defender e acho que a gente está tranquilo e eu nunca vou estar tranquilo para bater um pênalti todas as vezes que eu fui bater um pênalti eu estava cara dá um medo dá fala cara meu Deus uma responsabilidade é então assim se eu fosse esperar eu estar tranquilo para bater um pênalti eu nunca ia bater todas as vezes que eu fui bater um pênalti todas as vezes que eu fui pegar a bola para bater um pênalti é uma sensação que você fala meu Deus o que eu estou fazendo aqui mas você vai com medo mesmo é assim que funciona a vida então eu encaro dessa forma o Everton falou muito bem que o que passa confiança para a gente é saber que a gente está preparado então eu procuro sempre treinar procuro sempre cara me dedicar está concentrado e na hora que eu vou bater no jogo eu simplesmente repito o que eu fiz durante a semana com medo obrigada o Rafa depende né se tiver os 45 do segundo tempo já ganhando o jogo tem uma pressão menor ali né você que pensa você que pensa ah mas imagina se tiver empatado ali para bater o gol para bater o gol que pode levar a vitória e a caminhada do meio de campo até a margem de pênalti é isso daí não sabe o que eu acho eu acho que tinha os 11 lá de mão dada lá junto todo mundo deixar o cara e voltar aquela caminhada ali meu Deus eu imagino bom gente foi isso muito legal essa coletiva aí com os alunos da FAN com o Everton com o Rafael muito obrigada a todos que participaram obrigada ao Everton obrigada a Rafa pelo tempo de vocês e é isso boa noite a gente fica por aqui lembrando que essa experiência é só alunos da FAN conseguem ter aqui o nosso verdão e foi muito legal muito obrigada a todo mundo valeu valeu dar os parabéns aí também para todos os alunos realmente são diferenciadas as perguntas foram diferenciadas não são perguntas aí que são perguntas que a gente responde às vezes até sorrindo porque realmente foi muito legal o papo e mandar um abraço para vocês desejar toda sorte para vocês na jornada de vocês que vocês tenham todo o sucesso do mundo que Deus possa abençoar vocês em tudo que vocês forem fazer e um grande abraço e tamo junto é isso aí Helê obrigado aí pela participação pelo convite bem legal interessante estar também participando do lado deles nessa experiência de faculdade eu que ali antes de ir profissional eu também fiz dois anos de faculdade então eu sei o que é importante isso faço do Everton as minhas palavras só desejar sorte para todo mundo e que Deus abençoe muito a caminhada de vocês obrigada gente ótimas palavras para a gente fechar é isso aí boa noite pessoal adeus boa noite tchau 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 tchau